Porque a consistência de sorvete, como um todo, elas são dadas por gordura, né? Então, dá até pra gente bater, por exemplo, num processador, num mix, num liquidificador mesmo. É, dá pra gente bater ela congelada, então ela fica com aquela consistência de sorvete. Não, é sorvete. Eu me recuso a chamar isso de coisa de sorvete. Ah, brigadeiro fit, essas coisas. Eu acho que isso daí é sacanagem. Vamos chamar pelo nó. Olha, banana com pás de amendoim. Não vai sacanear o paleguinho e falar, ó, sorvete de banana. Não. Quando fala que, mas isso é igual àquilo, não. Não é igual àquilo. Não, não é. Não é. O outro vai ter, né, de compensado, vai ter uma quantidade de açúcar muito maior e é diferente, óbvio. Só que aí é questão de adaptação. Eu tenho que adaptar meu paladar pra coisas mais saudáveis. E realmente de comida, né, não de besteira como um todo. Porque quanto mais açúcar, mais açúcar eu vou sempre pedir pro meu organismo. É, é, a sinalização do açúcar, os receptores pra sensação do açúcar, eles são viciantes. Então, quanto mais açúcar eu consumo, mais açúcar eu vou estar sempre consumindo. Então, quanto mais açúcar eu vou passar. E aí just. E aí just. Obrigado.